Embora Dark Souls seja chamado por muitos de um jogo difícil, ele é um jogo de certa forma justo. Você consegue zerá-lo de uma forma tranquila. O problema é que alguns jogos, quando colocam um modo mais difícil, eles já não estão importando muito se você vai conseguir zerar ou não, porque você já tem o modo normal. E aí o negócio vai para um nível bizarro de dificuldade, afinal, você escolheu estar ali, você teve a sua opção, então eles podem fazer a louca com você, colocando levas de dificuldades bem elevadas. E hoje nós vamos falar dos modos de dificuldade dos jogos, que obviamente são muito mais difíceis que qualquer jogo Souls, e realmente o desafio é brabo. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, seguir nosso grupo de promoções que está aí na descrição, deixa aquele likezão e vem comigo pro vídeo. Bem, se eu for lembrar de modos de dificuldade, eu não posso falar de um dos clássicos que veio trazendo todos os outros jogos de Doom também, que é o modo Nightmare e Ultra Nightmare. Lá no Doom 16, 2016, isso aqui voltava, e o negócio ficava bem complicado. Aqui a gente não tinha só um buffzinho de inimigo não, no Ultra Nightmare a coisa ficava bem pesada, porque os inimigos ficavam totalmente mais inteligentes, mais agressivos, e ainda tinha mais ataques especiais, tá? Ele ficava, tipo, na agressão máxima, eles eram ligados no modo agressão, então iam todos os inimigos pra cima de você, deixando a coisa muito mais difícil, muito, eles eram muito mais fortes, então você tinha a tendência a morrer muito fácil. E no Doom, cara, até no modo mais tranquilo de dificuldade, você falece em alguns momentos no jogo, se você não é aquele player totalmente acostumado com o game. E imagina, então, no modo Ultra Nightmare, em que, se você falece, simplesmente o jogo acaba. Você não pode salvar, na realidade, você só pode salvar lá no final dos níveis, tá? Então, ele junta, né, o modo mais difícil, que todos os inimigos ficam muito mais fortes, muito mais rápido, agressivos, né, dão ataques totalmente poderosos, e ainda adiciona esse modo mais rugue aí, que você falece, simplesmente perde tudo, você perde o joguinho, tem que começar tudo de novo. Olha que tristeza, pois é bem complicado. Fire Emblem Awakened, além de você ter vários personagens, você pode perder eles quando eles morrem, dependendo da configuração do jogo, o modo mais difícil fica bem mais complicado. Pra quem nunca jogou Fire Emblem, é um jogo que você possui vários personagens, você pode, por exemplo, pegar os personagens e colocar eles pra se relacionarem uns com os outros, você tem toda essa mecânica, mas o foco dele também é ser um jogo de estratégia ali, né, tática, e é um jogo deveras legal. Só que, nas dificuldades mais elevadas, as coisas vão piorando. E, cara, jogo tático requer bastante estratégia, e se você tem inimigos que estão acima de você e ainda traçam boas estratégias, o negócio fica bem complicado. E a gente precisa falar da dificuldade lunática e mais do Fire Emblem Awakened, por exemplo, em que eles deixam as coisas bem mais complicadas. Como, por exemplo, mais inimigos aparecem nas partidas, em espaços vazios do mapa, existem mais inimigos spawnados pra te atacar. A inteligência artificial dos personagens melhora muito, e eles possuem mais habilidades, pois é, eles têm mais skills pra poder usar contra você, deixando a coisa muito mais complicada. Até algumas skills exclusivas desse modo são adicionadas a alguns inimigos, né, os chefes também recebem duas skills, ali é meio aleatório, mas eles recebem duas skills que são poderosas. Então, isso aqui deixa o jogo extremamente difícil. Apenas os players muito habilidosos tentam se arriscar no modo lunatic mais do Fire Emblem, cara. É um modo que foi feito pensando bastante ali, né, em coisas pra poder dificultar pro jogador, até adicionando habilidades novas pros inimigos, pra deixar o combate bem mais complicado. Pois é, bem triste. Em God of War, nós temos um modo mais difícil que é MD God of War, e que pra mim, essa dificuldade aqui não é uma questão de habilidade apenas, é um modo de paciência. Eu, particularmente, nunca tive a paciência de terminar esse modo, porque simplesmente eles transformam os inimigos em esponjas de dano. É sério. Cara, você demora minutos, às vezes, pra derrotar um inimigo simples do jogo. Isso porque os inimigos, né, eles são bufados num nível em que eles ganham muito mais defesa e vida, o que deixa a coisa muito chata. É sério, véi. Eu não tenho muita paciência pra esse modo, porque ele não é um modo que, sei lá, deixa os inimigos com muito dano, ou você falece com um golpe, o que requer um pouco de habilidade. Não, é você derrotando mesmo inimigo, às vezes, por minutos, porque eles demoram muito a morrer. É muito chato, tá? Mas é óbvio que esse modo também adiciona outras coisas, além da defesa do inimigo, né? Eles ficam mais agressivos. Os status, por exemplo, de envenenamento que você leva, ou de congelamento, eles te dão penalidades. Então, você, tipo, por exemplo, você é envenenado, você perde o poder de ataque, né? Você perde frames de invencibilidade quando você tá esquivando, quando você toma, ali, congelamento. Então, deixa as coisas bem mais complicadas. Mas, o que mais complica, justamente, é essa defesa absurda dos inimigos. Os inimigos ficam mais fortes, eles ficam mais de elite, e aparecem mais inimigos conforme você vai tentando derrotar um. e vai demorando muito porque o bicho não falece, cara. É complicado. Eu acho extremamente difícil esse modo de dificuldade por causa que os inimigos são verdadeiras esponjas de dano. O negócio não vai. Parece que o cara tem HP de boss porque, realmente, ele não falece nesse modo de dificuldade. Parabéns para os que têm paciência de terminar esse modo. Pelo menos, no início dele, ele é realmente muito desafiador. Muito chato, também, eu poderia dizer. Bem, jogos de estratégia requer que a inteligência artificial do inimigo esteja apurada. E, basicamente, é isso que, geralmente, define os modos de dificuldade de alguns jogos de estratégia. Quanto mais inteligente a inteligência artificial, o mais difícil fica para o jogador. No Civilization, nós temos um jogo aqui de turnos, de estratégia, também, onde você vai construindo a sua civilização, você escolhe onde você quer nascer, você pode escolher o país, aí você tem tecnologias, você vai evoluindo, né, você pode fazer diplomacias e etc. E aí, o que vai acontecer quando você joga nesse modo mais difícil que é o Deidade? E que muitos reclamam demais desse modo e falam que nem divertido ele é, porque ele é muito difícil. Aqui, não só a inteligência artificial fica poderosa. O maior problema é que a inteligência artificial trapaceia mesmo. Os caras não estão nem aí. Quando tu vai ver, simplesmente, o inimigo está cheio de tropas, tudo poderoso, e te destrói num piscar de olhos. É complicado demais. Isso porque, né, os inimigos, eles ganham bônus, então eles conseguem, tipo, construir as coisas mais rápidas, fazer as techs mais rápidas, você não tem custo pra algumas coisas ou o custo é reduzido de muitas coisas e requer menos recursos pra muitas coisas. Então, você vai vendo, você vai evoluindo no ritmo, enquanto o inimigo vai evoluindo no ritmo extremamente mais rápido que o seu. Muitos brincam que esse modo é um modo que é feito pra você ganhar quebrando o jogo, né, descobrindo alguns bugzinhos que tem dentro do jogo, alguns minis exploits que tem dentro do jogo, algumas estratégias específicas onde você vai colocar o mapa que você vai começar a civilização pra você evitar de ser atacado, por exemplo. Então, existem várias formas de você tentar superar esse level, mas pelo fato da inteligência artificial do inimigo ter muitas claras vantagens enquanto você tem muitas desvantagens, né, deixa ele na frente muito rápido, cara. Então, esse modo é modo pra poucos e pra apenas aqueles mais assíduos mesmo com o Civilization. Até os mais assíduos não gostam todo desse modo porque ele realmente é puxado, tá? Mas ele é loucura, loucura. É um dos modos aí mais difíceis que eu vejo a galera reclamar de todos os jogos assim, cara. É bizonho. Mas bem, eu falei que no God of War os inimigos se tornam verdadeiras esponjas de dano e você precisa ter muita paciência. Só que talvez eu ainda acho que o modo difícil do God of War não supere o modo difícil de Devil May Cry 3. Devil May Cry 3 por si só não é um jogo muito fácil. Ainda mais nas versões mais iniciais dele que não tinha muitos checkpoints nem nada. Era bizarro você falecer você voltava muito atrás no jogo, cara. Você tinha que percorrer todo o caminho de novo. Mas aí, né, tivemos a dificuldade do Devil May Cry que é algo realmente complicado, né, e que também voltou aqui no Devil May Cry 3 que era o Dance Must Die. E essa dificuldade simplesmente aumentava o HP de todos os inimigos e chefes em 300%, três vezes mais o que, né, você já sabe, deixa os inimigos duros de matar. Demora, demora muito para falecer. É estressante. E, em contrapartida, os inimigos dão 400% a mais de dano em você. Quatro vezes mais de dano. Né, alegria. Alegria de viver isso aqui, né. Então, é realmente bem difícil e os jogadores mais experientes do Devil May Cry que tinham a paciência de ficar horas e horas combando no mesmo inimigo que era quase mortal para poder passar, né. Chefe, então, nem se fala. É um negócio extremamente complicado. Sim, parabéns dos que zeraram o Devil May Cry nesse modo porque ele realmente é muito chato. Enfim, meus queridos, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização de todos. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau.